Oi, quarto ano! Tudo bem com vocês? Vocês estão preparadíssimos para a nossa aula de hoje? Então, vamos lá! Tá tudo organizadinho aí? Tudo o quê? Nosso material de sempre! Olha lá! Eu quero o nosso caderno de matemática e ciências número 4. 4, lápis grafite apontadinho, pode ser lapiseira, uma borracha limpinha, caneta verde, lápis de cor também apontadinhos, apontador e hoje nós vamos precisar de uma régua. Se não tem régua aí no estojo, pausa a aula e corre para pegar a régua, tá? Então, vamos começar a nossa aula de hoje fazendo autocorreção da lição de casa. Número 3 de ciências, a lição de ontem, lembraram? Então, olha lá! Lição de casa número 3, exercício 1. A Terra faz dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. Letra A, explique cada um deles e a seguir, faça a ilustração, ou seja, fazer um desenho lindo e pintar. Movimento de rotação. Movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de seu eixo imaginário. O movimento produz o dia e a noite e demora 24 horas, ou seja, a quarto ano é a Terra girando em torno de si mesma. Não esqueçam, hein? Terra, nome do nosso planeta T maiúsculo. E aqui, uma ilustração, tá? Se vocês não fizeram igual a minha ilustração, não tem problema, tá? O que importa é estar caprichada, estar pintada, a letra também estar bonita, tudo bem? Movimento de translação. Movimento de translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Esse movimento demora 365 dias e 6 horas e produz as quatro estações do ano. Olha aqui, legal! Se vocês deixaram de fazer alguma palavrinha aí, se vocês acham que precisa completar aí a correção de vocês, pausa a aula, gente. E isso, pausa a aula e corrige. Coloca C, coloca um certo e outro certo. Vamos mudar de página, estávamos na 67, vamos para 68, letra B. A observação desses dois movimentos da Terra foi muito importante para que o homem organizasse o tempo e suas atividades. Agora, responda. Os dias e as noites foram organizados observando qual movimento, quarto ano? Dia e noite, rotação, isso mesmo. As quatro estações do ano foram organizadas observando qual movimento, quatro estações, ó. Cada estação tem quantos meses? Três? Três, seis, nove, doze meses igual a um ano. É o movimento de? E isso, translação. Muito bem! Exercício dois. Nomeie as quatro principais fases da Lua. Essa aqui que eu vejo. Tudo. Qual é? Lua cheia. Essa daqui que é uma letra C invertida. Eu sei que essa é a crescente. Então, essa não existe Lua decrescente, hein, gente? É minguante. Essa daqui? Quarto crescente. Mas a gente fala que é só crescente. E essa fraquinha que a gente enxerga, só o contorninho dela, é a Lua nova. Tudo bem? Coloca a cena em cima. Um certo, outro certo e outro certo. Vamos para a última página. Página 69. Observando as mudanças na aparência da Lua. O homem também conseguiu organizar outro período do tempo. Outro período no tempo. Qual foi essa organização? Qual foi? Isso mesmo. A partir da observação da Lua, foi possível observar um fenômeno cíclico lunar e organizar o calendário. Muito bem. Olha o exercício 3 que está pedindo. Escolha o mês do ano de sua preferência e registre no calendário abaixo. Anote compromissos ou datas importantes que fazem parte deste mês. Eu, gente, eu escolhi o mês que nós estamos agora, que é o mês de novembro. Vocês podem escolher qualquer outro. Olha como eu fiz o meu, ó. Fiz todo colorido aqui, ó. Dia 1 foi domingo. Ontem foi feriado, que foi segunda-feira. Ontem não, anteontem. Segunda-feira foi feriado, né? Não tivemos live. Terça foi ontem. Foi aula de ciências. Hoje, quarta-feira, dia 4. Tudo bem? E se vocês quiserem, vocês podem anotar alguma coisa nesse calendário, como esse de outubro aqui que eu coloquei de exemplo. Tudo bem? Coloca C. Um certo, outro certo e outro certo. E agora nós vamos para a nossa lição de classe. Página 115. Tudo bem aí com o povo aberto na página 115? Que nós vamos fazer umas coisas assim, ó. Muito legais. Precisa de régua. Então, olha lá. Página 115, coloquem a data. Hoje é dia 4 de 11 de 2020. Professora, não tem lugar para colocar a data na página 115. Põe aqui num lugarzinho. Só para saber que nós fizemos essa tarefa hoje. Hora de resolver problemas. Mas, vou abrir o meu aqui. Hora de resolver problemas. Agora, você é o artista. Ai, meu Deus. Agora nós somos o artista? Então, vamos lá. Pegue no bloco de jogos os esquadros de papel. Você precisará deles para desenhar. Então, eu já vou explicar uma coisa para vocês. Olha lá. Eu vou mostrar aqui para vocês o que o caderno pediu para vocês pegarem. E vou explicar o motivo pelo qual nós não vamos usar esse material. Aqui, ó. É a página 8. Isso aqui se chama transferidor. É muito útil para medir ângulos, tá, gente? E aqui, ó. São os esquadros que parecem uma régua em formato de triângulo, tá? Eles servem para traçar linhas paralelas, linhas concorrentes, perpendiculares. Encontrar daí linhas que são concorrentes, linhas que são paralelas. Ah, então, bro, o caderno está pedindo para que a gente vá lá no bloco de jogos, recorte para usar. E eu vou dizer que nós não vamos usar e eu vou explicar o motivo. Esse material, gente, ele é de papel, tá? Então, ele é mole. Mesmo sendo aquele papel mais durinho, ele é mole. O que vai acontecer? Vocês vão recortar e vocês não vão recortar perfeito, perfeito, retinho, lisinho, sem nenhuma rebarba. Como, por exemplo, está aqui, ó. A nossa régua, ó. Ela é lisinha, lisinha, lisinha. Nada aqui vai dar errado, imagino eu. O que vai acontecer se nós usarmos o transferidor, os transferidores, ou o esquadro, né? Os esquadros de papel. Nossas linhas vão ficar tortinhas. Não vão ficar bonitas. Então, deixa esse material aí no fim do caderno, no bloco de jogos, tá? Então, o que nós vamos fazer? Utilize duas cores diferentes e faça uma composição. Que tipo de composição? Com linhas paralelas e perpendiculares, valendo-se dos esquadros ou da régua. Olha aqui, vamos usar a régua. Tudo bem, presta atenção. Separa aí dois lápis de cor com cores diferentes. Não pode ser, por exemplo, o quarto ano, verde claro e verde escuro, que não faz tanta diferença. Pega tipo laranja e verde, vermelho e azul, que são cores bem diferentes. Tudo bem? Olha o que nós vamos fazer. Primeirão aqui, vamos traçar uma linha ao lado da outra com as mesmas cores. E vamos relembrar. Quando eu tenho duas linhas, eu vou usar aqui até, ó... Vou ver se eu consigo descolar isso aqui para mostrar para vocês. Ai meu Deus, será que eu vou conseguir sem quebrar? Vou. Eu estou tentando descolar aqui aquele palitinho que nós usamos para comida oriental. Vamos ver se eu consigo desmembrar aqui. Nossa, mas está muito colado, ó... Não consegui. Eu vou pegar dois lápis. Olha aqui, ó... Peguei dois lápis, ó... Olha aqui, ó... Vou mostrar aqui para vocês, ó... Este aqui, cheio de bichinhos, coloridinho e esse verdinho, ó... Um ao lado do outro, como as linhas azuis que eu acabei de fazer. São paralelas essas linhasinhas. Sabe por quê, quarto ano? Mesmo que eu as prolongue... O que é prolongar? Mesmo que eu as aumente. Mantendo a mesma direção, tá, gente? Se eu subir, se eu descer, se eu subir aqui e se eu descer, elas vão continuar sendo linhas paralelas. Linhas paralelas são aquelas linhas que nunca irão se cruzar. Diferentemente destas daqui, essas duas aqui marronzinhas assim, ó... Parece uma cruz, ó... Tudo bem? E lembrem que aqui, ó... Este encontro aqui, ó, gente... Que parece uma letra L, ó... Eu digo que foi a formação de ângulo reto. E a distância entre o coloridinho e o verdinho, ó... Faz um arco, faz uma distância de 90 graus. Então, as linhas que nós chamamos de perpendiculares São linhas que, ao se cruzarem, formam quatro ângulos retos. Aqui, ó... Essa distânciazinha aqui, ó... Isso aqui, eu digo que é um ângulo reto, dois ângulos retos, três ângulos retos, quatro ângulos retos. Tudo bem? Então, eu quero essa tarefa com régua linda de morrer e é para escrever aqui, ó... Paralelas e aqui perpendiculares. Tudo bem? Coloca um AC e um certo lindo, magnífico. Pronto, nós vamos usar régua ainda? Aham! Hoje vai ser o Dia Internacional da Régua. Pronto, falei. Olha lá. Página 116. O que a página 116 está pedindo para fazer? Olha lá. Com os instrumentos de traçar e medir. Régua, esquadros, medidor de ângulos. Nós vamos usar a nossa bela e maravilhosa régua. Ela é durinha, está retinha, tá? Então, olha lá. Trace um triângulo, um quadrado, um retângulo e um paralelogramo. Vamos fazer. Eu fiz e pintei. Ó, que lindo. Triângulo. Precisa nomear? Precisa. Se precisar, ó, pausa a aula para fazer essa tarefa, ó. Linda de viver. Quadrado. Retângulo. E paralelogramo. É com o mesmo aqui no final, tá, gente? Gente, eu quero esta folha, tá? Página 116. Linda. Quero uma pintura bem legal. Faz com calma, gente. Pausa a aula, tá? Faz direitinho o traçado. É para fazer primeiro usando lápis grafite, tá, gente? Não faz desenho com régua e lápis de cor. Por quê? Se eu estiver usando a régua e o lápis de cor, se eu fizer um traçado aí que ficou feio ou que eu não gostei, como é que eu vou apagar direito, gente? Por mais que eu seja aí um expert em apagar colorido, vai ficar marcado. Então faz primeiro com lápis grafite. Minha dica é, terminou de fazer as quatro formas, lápis, grafite e régua. Nomeia com lápis grafite e aí pega lápis de cor. Eu coloquei azul, rosa, amarelo e marrom. Foi uma opção minha. Vocês podem pintar os quatro da mesma cor, os quatro de uma outra cor aí diferente que vocês curtam mais. Quero essa tarefa linda. Combinado? Põe a C e põe um certinho. Ou põe um certão. Tudo bem? Página 117, sua criação. Desafio final. Invente um desenho na malha quadriculada a seguir. Escreva a sequência de pontos como pares ordenados no desenho criado. Vocês lembram que nós fizemos, nós começamos aí com os pares ordenados na última aula de matemática, na página 113, vocês lembram? Aí depois na página 114, nós fizemos o traçado de uma mão que, ó, tenho certeza que vocês devem ter se dedicado muito, se esforçado muito para fazer, porque foi bem elaborado lá fazer o desenho daquela mão com os pares ordenados. Vocês tinham que ampliar, né? Ampliar significa aumentar, não é? Então agora, olha o que eu inventei aqui. Esse foi facinho, ó, que eu fiz. Ó, primeiro... Ah, deixa eu voltar aqui. Desculpa. Ó, vocês estão vendo que a malha de vocês não tem nada aqui de Y e não tem nada aqui de X? Então precisa colocar os numerinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Coloca um X aqui. Perdão, coloca um Y aqui, tá? Que é a linha ordenada. E aqui a abscisa coloca um X. Vamos lá? Vai ficar assim, ó. Tudo bem? Coloca aqui, ó. Põe aqui que a Pro não colocou. Coloca um X aqui e um Y aqui. Agora eu vou inventar aqui. Qual vai ser o meu primeiro ponto? O meu primeiro par ordenado? Vou fazer aqui, ó. Três, cinco. O próximo vai ser um, um. Ih, será que vocês vão descobrir o que eu vou formar? O próximo vai ser seis, um. E o último vai ser oito, cinco. Olha lá. Vou ligar este ponto com o de baixo. Este ponto com este daqui. Este ponto com este daqui. E este ponto com este daqui. Todo mundo já descobriu, né? Foi feito aí um paralelogramo. Pro, eu preciso fazer um desenho? Eu preciso inventar um desenho que seja igual ao seu? Não. Pode ser qualquer um. Eu quis inventar esse porque na página 116, a última figura que nós traçamos foi um paralelogramo. Tudo bem? Põe a C e coloca um certão. Vamos escrever os pares aí que nós utilizamos. Vamos lá? Ficou assim, ó. Três e o cinco. Um e um. Seis e um. E oito e cinco. Tá? Quer ver, ó? Vou voltar aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Um e um. Tá? Aliás, começou aqui. Perdão, ó. Três e cinco. O próximo foi um e um. Depois foi seis e um. E o último foi oito e cinco. Olha, ó. Foi o que nós marcamos. Tudo bem? Coloca um certão. Tudo bem, gente bonita? Então, agora, desafie um colega de sua sala de aula. Infelizmente, não vamos poder fazer isso, tá? Ele deverá pegar no bloco de jogos a malha quadriculada e, com a sequência de pares ordenados, descobrir seu desenho traçando as linhas que unem os pontos. Gente, infelizmente, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Um cachorrinho aqui pedindo pro outro aqui, ó. Pra ser um parceiro aí nessa tarefa. Mas, infelizmente, nós não vamos poder fazer isso. Mas, nós vamos nos basear no exercício que nós fizemos na 117. Olha lá. Enquanto seu colega descobre o seu desenho, você fará o mesmo com o dele. Mãos a obras. Registre como foi essa experiência. Gente, nesse caso aqui, cada um fez o seu, tá? Eu fiz o meu aqui, tá? Eu sou o parzinho de vocês. E vocês fizeram de vocês aí em casa, tá? Analise novamente as obras destacadas de Piet Mondrian. Lembram? Ó, vou falar pra vocês a página que as obras do Piet Mondrian apareceram pela primeira vez aqui no nosso caderno 4. Foi página 107. Pode dar uma pausadinha aí na aula pra vocês verem lá a composição com duas linhas e composição com vermelho, amarelo e azul. Observaram? Mesmo? Você acredita que é possível reproduzi-la de uma única vez? Sem tirar o pincel da tela ou do papel? Será que sim? Eu acho que sim. Sabe como? Pra isso é necessário seguir as orientações. Sabe de que página? Lá da página 111. Que nós colocamos o lápis lá e nós fizemos primeiro um retângulo na figura número 1. Olha lá na página 111. Na figura número 2 nós fizemos um quadrado que eu acho que tinha duas orelhas em forma de triângulo. O terceiro nós não conseguimos, que era um quadrado com um X no meio. E a quarta figura nós conseguimos também. Dá uma olhadinha lá na página 111. Se nós seguirmos aquelas orientações, ó, com certeza a gente consegue reproduzir aí os quadrados e retângulos aí do Piet Mondrian. Tudo bem? Coloca C. Um certo e outro certo. Tudo bem? Lição de casa 6, página 158. Deixa eu abrir a minha aqui também. Lição de casa 6, página 158. Facinho, hein? Uma página só, hein? Coloque a data. Hoje é dia 4 do 11 de 2020. No desenho, identifique letra A com cores diferentes cada par de linhas paralelas. Então, aqui, o meu spoiler que eu vou dar para vocês é que tem dois pares de linhas paralelas. Então, eu pego dois, pinto, por exemplo, de azul. Depois eu pego mais dois, pinto, por exemplo, de verde. Tudo bem? Letra B, ainda aqui no exercício 1. Apontando com setas duas linhas perpendiculares. Vamos relembrar que fizemos hoje, hein? Traçado de linha paralela e de linha perpendicular. Linhas paralelas são aquelas linhas que, mesmo que eu prolongar, nunca irão se encontrar. Linhas perpendiculares são aquelas que se cruzam formando quatro ângulos retos. Tudo bem? Número 2. Traça um par de linhas paralelas e um par de linhas perpendiculares. Para diferenciar os pares de linhas, use uma cor para as paralelas e outras cores, outra cor, né? Para as perpendiculares. Tudo bem? Meu spoiler qual é? Primeiro faz com lápis, grafite e régua. Depois, com a régua, passo o colorido em cima. Tudo bem? Último exercício. Observe os polígonos desenhados. Utilize lápis de cor para recobrir os pares de lados paralelos das figuras. Olha lá, hein? Aqui tem vários pares de linhas paralelas. Aqui eu não sei. E aqui eu também não sei. Não vou mais dar spoiler nenhum. Abram a agenda. Hoje é dia 4, quarta-feira e anota LCM 6. Não esquece, terminou de assistir nossa aula. Volta na sala virtual. Clica no link lá do questionário. Põe o nome e envia para a gente, porque vai computar. Presença nessa aula. Diva, maravilhosa. E se ficou alguma dúvida, é só escrever para a gente. Nani Marcia Professoras, arroba gmail.com Um beijo, gente. Tchau!